Fala galera, aqui quem fala é Felipe e hoje eu vou tratar com vocês sobre múltiplas conexões usando sockets em Python. Certo? Então primeiramente eu criei aqui a pasta Socket Multithreading, eu criei dentro dela um client e um server. Dentro de um client eu coloquei indexclient.py e dentro de server, indexserver.py. Esse modus é apenas ilustrações que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês conseguirem entender a nossa ideia. Então assim, vai funcionar que o servidor vai estar rodando, cada conexão que chegar nesse servidor, a gente vai adicionar uma thread e vai colocar esse cliente, aliás, em uma lista de clientes. Ou seja, o cliente fez uma conexão no servidor, o servidor colocou ele em uma thread e guardou em uma lista de clientes, para depois ele ter acesso a essa lista novamente. E se o cliente for desconectado, a gente vai pegar e remover esse cliente da lista de clientes conectados. Beleza? Depois disso, que os clientes já estiverem conectados, quando eles mandarem algum dado para o servidor, o servidor vai pegar e vai mandar esses dados para os outros clientes. Ou seja, esse cliente não vai mandar para cá e depois para cá. Não, ele vai mandar direto para o servidor e o servidor vai fazer um broadcast e vai mandar para todos os outros clientes. Então, a gente vai começar implementando aqui o cliente, que é um código mais simples, certo? Então, a gente vai precisar importar threading. Por quê? Porque a gente vai usar multitreadings. O que são multitreadings? Threadings são processos que rodam paralelamente. Ou seja, se eu quero que uma função rode ao lado de outra, eu tenho que colocar essas duas funções em uma threading, para que elas rodem uma ao lado da outra. Porque só será possível fazer esse processo de múltiplas conexões utilizando o thread. E a gente vai colocar, a gente vai importar socket, a gente vai criar uma função chamada main, que vai ser a nossa função principal e depois a gente vai executar essa função principal. Aqui dentro de main, a gente vai criar um objeto, um objeto socket, que a gente vai chamar de client. A gente vai colocar socket.socket. E aqui no primeiro parâmetro, a gente vai colocar um socket AFnet, para ser IPv4, um socket.socketStream, para ser TCP. Ou seja, a gente vai usar IPv4 e protocolo TCP. Aqui a gente vai usar um try, ou seja, um tricept. A gente vai tentar fazer uma conexão, ou seja, a gente vai tentar se conectar ao servidor. Então aqui a gente passa o client.connect e dentro de connect a gente passa uma tupla, contendo dois argumentos. O primeiro, o host do servidor. O servidor nosso vai estar alocado em localhost mesmo. E o segundo argumento é a porta que esse servidor vai estar acessível. Caso não seja possível se conectar ao servidor, a gente vai cair no bloco de código except. Então aqui a gente vai retornar, ou seja, a gente vai acabar com a função main. E a gente vai printar, dar um print aqui. E foi colocado, não foi possível se conectar ao servidor. Certo? Informando para o cliente que não foi possível se conectar ao servidor por alguma razão. Seja de que o servidor está fechado, ou por alguma outra razão. Depois disso, caso ele não caia no except, ele vai continuar o código. Então a gente vai precisar fazer o que? Pegar o username desse cliente. Desse cliente, aliás. Por quê? Porque quando a gente enviar uma mensagem para o servidor, o servidor vai mandar essa mensagem para outras pessoas. Porém, essas outras pessoas precisam saber quem que enviou a mensagem. Então a gente vai pegar aqui o username a partir do input. Então eu vou colocar aqui o usuário. A gente vai pegar esse usuário. E depois a gente vai dar um print conectado. A gente vai colocar uma quebra de linha aqui. Falar que esse usuário já está conectado. Porque ele realmente estará. O que a gente precisa fazer e implementar agora são duas funções. A primeira função é a Receive Message. Ou seja, a gente vai receber as mensagens. E a segunda função vai ser a Send Messages. Então a gente vai implementar aqui a Receive Message. Ela vai receber um objeto Socket, que a gente vai chamar de Cliente. Certo? E a outra função vai ser o Send Messages. E vai receber também um objeto Cliente. Um objeto Socket, aliás, que a gente vai chamar de Cliente. Aqui em Send Messages, a gente já pode começar a implementar. Para quê? Para que ele fique dentro de um laço de repetição. Ou seja, ele sempre vai estar capturando o que o usuário mandar para a gente. Então a gente vai colocar aqui um while. Um while true. Ele sempre está capturando. E a gente vai tentar capturar isso do usuário. Então a mensagem é igual a input. Que abre uma linha por questão de estética, que fica bem mais bonito. Confir em mim. Depois dá um Cliente.send. Ou seja, a gente vai tentar enviar a esse usuário aqui que a gente recebeu essa mensagem que ele acabou de digitar. Então a gente vai mandar um message. A gente vai mandar uma mensagenzinha personalizada. Certo? Que vai passar o quê? Vai passar o username. Username. E vai passar também a mensagem. Que a gente acabou de receber aqui. Porém eu tinha esquecido de colocar que a função sendMessage, ela recebe dois parâmetros. Ela recebe o Client e o Username. Username que a gente acabou de pegar aqui em cima. Certo? Então aqui ele vai passar quem que mandou. E aqui ele vai passar a mensagem. Certo? Se ele não conseguir fazer isso, quer dizer que o cliente está desconectado do servidor por algum motivo. Então a gente só vai dar um return. Só vai sair da função. Certo? E agora implementando aqui o Receive Messages. A gente vai colocar dentro aqui também um while true. Por quê? Porque enquanto a gente estiver conectado, o servidor sempre, sempre vai estar mandando alguma coisa para a gente. Certo? Então a gente vai dar um while true. A gente tenta receber alguma coisa do servidor. Então aqui message é igual a client.reserve 2048 bytes. Certo? Só que aqui está um pulo do gato. Quando o cliente manda alguma coisa para o servidor via sockets, o que o socket transmite, na verdade, são bytes e não strings. E o que a gente capturou aqui, a mensagem que a gente capturou aqui, ela é em strings. Ou seja, quando ela mandou para o servidor, ela tem que mandar em bytes. Para isso a gente usa o encode, que eu tinha até esquecido de colocar aqui embaixo. Então a gente transforma a string para bytes. A gente dá o encode, o tf8. Certo? E aqui em cima, como a gente recebeu, a gente recebeu em bytes também. Então a gente tem que colocar um decode para transformar de strings para bytes, quer dizer, de bytes, aliás, para string. Não é string com os caracteres do tf8, que são os caracteres que a gente conhece, que são os acentos e tal. Depois disso que a gente recebeu essa mensagem, a gente vai printar essa mensagem mais uma quebra de linha, por questão de estética também. Caso não seja possível receber a mensagem do servidor, quer dizer que a gente foi desconectado. Ou seja, não foi possível permanecer conectado no servidor. Então a gente vai falar isso para o usuário. Falar print. Não foi, deixa eu pensar aqui. Não foi possível permanecer conectado no servidor. Certo? Não foi possível permanecer conectado no servidor. Logo depois disso, a gente pode fazer o que? Dar um print, pressione enter para continuar. Enter para continuar. Aqui vai estar a implementação de que quando a gente for desconectado do servidor, vai mostrar isso para a gente, que não foi possível permanecer conectado no servidor. E para a gente pressionar enter para a gente continuar. Porém, quem vai pegar esse enter vai ser a função sendMessage. Porque você concorda comigo, que já que essas funções estão rodando paralelamente, ao mesmo tempo que ela está recebendo dados, ela também está esperando o usuário digitar algo para enviar dados. Então aqui, quando fala que não foi possível permanecer conectado no servidor, a gente fala para o usuário pressionar enter para continuar. Quando ele pressionar enter, quem vai pegar esse enter vai ser essa função input. Depois que essa função pega, ela vai falar, pô, tem algum erro porque eu não consigo entregar essa mensagem. Então ela simplesmente vai retornar e vai fechar essa função e essa função aqui vai fechar também. Então para a gente dar um client.close e depois a gente dar um break para parar de receber a mensagem do servidor, já que a gente já não está mais conectado nele. Aqui eu tinha esquecido de colocar um F na frente, para a gente conseguir aceitar aqui os parâmetros dentro da string. E é isso, a função recebe message e a sendMessage já está implementada. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa criar duas threads para que duas funções rodem ao mesmo tempo. Para que essa função e essa função aqui rode ao mesmo tempo. Então a gente vai criar aqui a thread1, que vai ser, a gente vai pegar dentro de thread, que a gente pegou ali em cima no import. E aqui a gente vai passar o parâmetro target. Esse parâmetro target, ele vai ser o que a gente vai executar. A gente vai executar a função recebe messages. E ela aceita algum argumento? Aceita. Então a gente vai passar args dentro de uma lista. A gente vai passar o que ela aceita. Ela aceita client. Você concorda aqui, ó? Aceita client. Então a gente está passando client dentro de args. Depois a gente vai criar outra thread, que vai ser a thread2. A gente vai pegar thread.thread. E vai passar um target chamado de sendMessage. E esse sendMessage, ele aceita dois argumentos. Então a gente vai passar dentro de args, o client, que é aqui o client. E depois a gente vai passar o username. Então a gente vai passar client e username. Certo? Depois que essas duas threadings foram criadas, a gente precisa executar elas. Então a gente dá um thread1 start. E um thread2 start. Ou seja, essa função aqui e essa função vão rodar ao mesmo tempo. Depois disso, eu acredito que já esteja implementado. Agora a gente precisa somente implementar o servidor. Aqui dentro do servidor, a gente vai importar a mesma coisa aqui. Threading e socket. A gente vai criar a mesma função main. E depois a gente vai executar essa função novamente. Certo? Aqui dentro de main, a gente vai criar o objeto socket também. Que a gente vai chamar de server. Socket.socket. Socket.afnet.pv4. Socket.soc.stream. IPv4.protocolo.tcp Depois disso, a gente vai tentar ligar esse servidor. Ou seja, a gente vai tentar dar um server.bind. A gente vai tentar fazer uma ligação. E a gente vai precisar passar uma tupla. E dentro dessa tupla, o host do servidor. Que vai estar em local host. E o segundo parâmetro, a porta que o servidor vai estar acessível. Que vai ser a porta 777. Depois a gente dá um server.listen. Esse listen. É que o servidor vai estar pronto para receber as conexões. Ou seja, ele vai ouvindo as conexões. Toda conexão que chegar, ele vai estar escutando. A gente pode passar um parâmetro para esse listen. Que é um int. Ou seja, um número. Então se eu passar 10, ele vai receber somente 10 conexões. Se eu passar 15, somente 15 conexões. E assim sucessivamente. Se eu não passar nenhuma conexão. Então, toda conexão que chegar vai ser conectada até o servidor aguentar. Certo? Se não foi possível, por algum motivo, iniciar o servidor. A gente vai dar um return. Cancelar a função main. E vai printar na tela. O que a gente vai printar. A gente printa o não foi possível iniciar o servidor. Certo? Não foi possível iniciar o servidor. E a gente dá dois aqui. Pronto. Então tentou ligar. Conseguiu o ok. Não conseguiu. Pegou no except aqui. Acabou a função. Encerrou o programa. Mas se não encerrou, ele vai continuar aqui no except. E a gente dá um while true. E a gente vai aceitar essas conexões. Por que é o while true? Porque a gente vai ficar dentro de um laço que sempre, 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 toda hora vai ficar aceitando conexões. Então a gente dá... A gente vai aceitar essas conexões a partir de client. Ponto. Accept. Opa. Na verdade, server. Ponto. Ou seja, quando o usuário requisitar para se conectar no servidor. O servidor vai ter um cara querendo se conectar. Então a gente vai lá e vai aceitar. E isso vai retornar para a gente dois parâmetros. Primeiro vai ser o client. Que a gente vai chamar. Vai ser client. Que é um objeto socket. E depois o endereço. Então a gente vai fazer a unpacking desses dois elementos de dentro de server. Accept. A gente não vai usar o endereço. Somente o client. Como eu tinha dito anteriormente. Todo cliente que chegar no servidor vai ser armazenado dentro de uma lista. Então a gente precisa criar uma lista para esses clientes. Então aqui em cima a gente coloca o client. E cria uma lista. Fora da função main. Depois que a gente aceitou. A gente vai dentro de clients. E dá um append. Ou seja, a gente vai adicionar um cliente dentro da lista dos clientes. Certo? Que a gente vai receber um objeto socket. Que a gente vai chamar de client. E aqui dentro a gente precisa fazer um while true. Por quê? A gente vai ficar escutando. Cada vez que o cliente mandar uma mensagem para a gente. A gente pega essa mensagem. E vai mandar para os outros. Então aqui a gente vai tentar receber essa mensagem. Então o message é igual a client.receive 2048 bytes. Que é o que a gente já tinha definido lá no cliente. Depois o que a gente precisa fazer? A gente precisa que esse cliente. Essa mensagem aliás que chegou. Seja mandada para todos os outros clientes. Menos para quem enviou ela. Porque como eu já tinha dito. Quando o cliente manda uma mensagem para o servidor. O servidor manda para todos os outros. Mas não manda para ele de novo. Certo? Então a gente precisa fazer o que? A gente precisa fazer um Broadcast. O que é um Broadcast? Broadcast nada mais é do que transmissão. Ou seja, essa mensagem que chegou. A gente vai transmitir ela para todos os outros usuários. Então a gente vai ter que implementar uma função chamada Broadcast. Broadcast. E vai receber um objeto. Vai receber na verdade a mensagem. E quem enviou essa mensagem. Certo? Então a gente vai ter que pegar cada cliente. Cada cliente dentro de Clients. A gente vai pegar por dentro de For. Depois vai Client.item. Quer dizer, Client.item. Dentro de Clients. Vai percorrer cada um desses clientes. E vai verificar se esse cliente é diferente do cliente que mandou a mensagem. Porque se for o mesmo cara, a gente não vai mandar a mensagem de novo para ele. A gente vai mandar a mensagem para os outros clientes. Então a gente vai mandar a mensagem para os outros clientes. Client.item. Se Client.item for diferente de Client.item. A gente manda. Então a gente vai lá e tenta mandar essa função. Então a gente tenta mandar, aliás, essa mensagem. Então a gente dá um Client.item.send e manda essa mensagem para ele. Caso a gente não consiga mandar a mensagem, quer dizer que esse cliente foi desconectado. Então já que ele foi desconectado, a gente precisa remover ele da lista de clientes. Porque não tem por que manter ele lá. Então a gente precisa implementar uma função chamada deleteClient. Certo? Que recebe o client que a gente vai deletar. Então depois a gente só pega, dá um Clients. Clients.removeClient. Pronto, a gente removeu esse camarada que já não está mais disponível. Então, se não for possível enviar a mensagem para ele, o que a gente faz? A gente deleta ele. DeleteClient. ClientItem. E aqui a gente dá... A gente, aliás... É, somente isso. Somente deleta ele. Se a gente dá um break aqui, vai quebrar o Broadcast. Não vai funcionar. Então é somente isso. Vai percorrer cada cliente dentro da lista de clientes. E vai verificar se esses clientes são diferentes do cara que mandou a mensagem. Porque se for igual o cara que mandou a mensagem, a gente não vai mandar a mensagem de novo para ele. Agora, se a gente não conseguir enviar a mensagem para algum cliente, quer dizer que esse cliente não está mais conectado. Então a gente vai deletar esse cara. Certo? Então o Broadcast já está implementado. DeleteClient também. A gente só precisa terminar de implementar o MessageTreatment. Ou seja, a gente recebeu a mensagem do usuário. O que a gente precisa fazer agora é mandar essa mensagem para todos os outros usuários. Então para isso que a gente implementou o Broadcast. Então a gente passa a mensagem que a gente recebeu e quem mandou a mensagem. Certo? Caso não seja possível receber a mensagem do cliente, quer dizer que ele não está mais conectado. Igual aconteceu aqui embaixo. Então a gente precisa fazer o quê? Precisa deletar ele. Então a gente dá um DeleteClient. Passando o client que a gente quer deletar. E depois isso a gente dá um Break. Por quê? Para a gente parar de ouvir a mensagem desse cliente. Certo? Para a gente não quer mais ouvir a mensagem dele porque ele já não está mais conectado. Então aqui em cima, depois que a gente adicionou dentro de Main aqui agora. Depois que a gente adicionou o cliente conectado na lista de clientes. A gente precisa criar uma Thread. E essa Thread, ela vai ser responsável por executar quem? Deixa eu criar aqui a Thread. Ela vai ser responsável por executar aqui em Target. Ela vai executar a Messages, Threatment, passando de Argumento, Client. Ou seja, cada cliente que chegar no servidor, a gente vai adicionar ele na lista. Colocar uma Thread nele. Ou seja, iniciar uma nova Thread. Para a gente receber a mensagem desse camarada. E a gente vai iniciar essa Thread. Thread.start. Depois que iniciou essa Thread, ela vai ser rodada paralelo. Então o while vai ser rodado de novo. Ou seja, vai estar aceitando outra conexão. Não vai ficar parado aqui. Então, iniciou a Thread, colocou em segundo plano. Iniciou o while de novo, aceitando outro cliente. Então após disso, eu acredito que já esteja tudo implementado. A gente só basta testar se está tudo funcionando. Primeiro aqui eu vou testar a nossa mensagem de erro de servidor. Eu vou iniciar o servidor. Iniciei. Eu vou tentar iniciar ele de novo. Para ver se a gente cai naquele TryCatch, aquele TryExcept, aliás. Que a gente tinha criado. Opa, entrei errado. Server aqui. Agora a gente vai lá e vai iniciar outro servidor. Não foi possível iniciar o servidor. Foi o que aconteceu aqui. Ele veio, tentou ligar o servidor. Porém, como já tinha um servidor rodando nesse mesmo endereço, nessa mesma porta. Ele foi lá e caiu na exceção falando que não foi possível iniciar o servidor. Então essa parte está funcionando. Vamos testar agora se o cliente consegue se conectar ao servidor. Então a gente entra aqui dentro da pasta client e executa o arquivo de client. E aqui ele vai pedir o usuário. Eu vou passar Felipe. Ele passou que o usuário já foi conectado. Então o que eu vou fazer agora? Iniciar outro terminal simulando outro cliente que está se conectando. Ou seja, agora vão ser não só mais um, mas sim dois clientes. Usuário, vou colocar aqui Matheus. Matheus está conectado. Então agora vamos ver se a mensagem de Matheus chega para o Felipe. Olá. Chegou. Matheus, olá. Aí o Felipe, vou mandar olá novamente. Chegou aqui. Agora se eu iniciar outro usuário. Vamos iniciar outro usuário aqui. Client.py. Usuário, vou colocar John. Certo. John já está conectado. Então eu vou mandar olá. Meu nome é John. Todo mundo vai receber olá do John. Olá, meu nome é John. Então a gente vai colocar. Veja bem-vindo. John. Pronto. Está todo mundo recebendo as mensagens. Todos os clientes estão conectados. Se eu fechar aqui, ele foi lá e já rodou essa função de que não consigo mais receber nada desse cliente. Então eu vou deletar ele. Pronto. Foi lá e deletou o cliente. Certo. Então agora eu posso trocar mensagens entre Felipe e o Matheus. Olá. Olá. Então está tudo rodando conforme. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso você não tenha entendido alguma coisa, deixe nos comentários aí. Que eu vou estar tentando sanar a sua dúvida assim que possível. E é isso, na verdade. Realmente espero que vocês tenham entendido. Porque é um assunto que é um pouco complexo. Mas que explicando um pouco melhor a situação. Acho que todo mundo consegue entender. Espero que vocês tenham entendido. Se inscrevam no canal, dêem um like. E qualquer coisa deixe nos comentários. É isso. Falou.